E aí, gente! Tudo bom com vocês? Bom, espero que estejam todos bem. Bom, primeiramente, queria falar que meu nome é Thalita, tenho 19 anos e moro aqui em Lisboa, Portugal. Morado em Belo Horizonte. Hoje eu tô aqui já faz 4 anos. Tem um canal que vai estar aqui no link abaixo, tá bom? Aqui na descrição. Tô te convidando pra você ir lá. Eu posto vídeo de lifestyle, tag, trollagem, dicas de Portugal também. E tô te convidando pra você ser parte da minha família, assim como você já faz parte da família da Isa. Beleza? Um beijo e um queijo pra você. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Espero que sim. Então, meus amores, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no meu canal, já que não é inscrito aí. Já se inscreve. Já deixa esse like, compartilha meu canal pra várias pessoas de sua família. Manda pra pai, irmã, avô. E é isso, menina, tá bom? Vamos fazer parte da família rumo a 500 mil. Tá certo, meninas? Hoje eu vou gravar pra vocês um vlog. Então é isso, né? Acompanha o vídeo e vem comigo. Eu já tinha tomado banho. Pode ver que o meu cabelo tá até meio molhadinho ainda. Né? Só que daí eu vou trocar de roupa, né? Porque eu vou no mercado comprar algumas coisinhas que tá faltando aqui em casa. Pouca coisa, mas negócio de grosso, assim, arroz, macarrão. Que é só pra essa semana mesmo. E eu vou lá ver vocês comigo, tá certo? Meninas, então, eu tô indo lá no mercado. A máscara tá aqui dentro da bolsa. Porque, gente, eu sou gordinha, eu acho que é por isso. Quando eu coloco máscara, que eu passo muito tempo assim, fico sem falta de ar. Acho que é normal, né? Que é aquele negócio ali no mundo. Me comentem se vocês sentem falta de ar quando eu tô com máscara. Comentem aqui pra eu saber se sou eu. E, meninas, é... O cigarro começou já. É... Eu não vou no mercado grande, eu vou no pequeno aqui perto de casa. Perto entre aspas, né? Tô dando uma andadinha. Mas, gente, eu acho melhor sempre eu comprar no mercado grande, onde eu faço. O que eu compro, né? Minhas coisinhas. Porque sai muito barato. Tipo, uma feira lá pra casa é cento e pouco. Cento e cinquenta, cento e oitenta. No máximo, assim, com muita coisa. Com muita coisa mesmo. Mas aqui vai sair bem mais caro. Mas, enfim, bora lá. Eu falo, meninas, se tiver oportunidade de vocês irem, mercado grande, sabe? Porque ele sai muito mais em conta. Você traz muito mais coisa. Mas, por algum, eu não quero pagar Uber. Porque aí se torna mais caro. É bom quando eu tô com... Pra fazer a feira mesmo. Mas como é pouquinho a coisa... Aí eu vou comprar por aqui mesmo. Mas eu não gosto, gente. Porque eu não trago nada e dá cem, cento e dez. E é isso. Quando eu vou comprar aquele que é lá no finalzinho, verde. É Mercadinho Dois Irmãos. Lá é bom os preços. Mas por ser pequeno, se torna caro. É diferente de um mercado grande. Como eu faço, né? Mas já tô dando uma andadinha. Afinando as pernas. Aquelas, né? Aqui eu tenho que andar dez mil quilômetros por minuto. Pra afinar as pernas. Aquelas. Tô brincando, gente. Já vim. Já comprei. Agora eu tô esperando o esposo pra vir me ajudar. Cheguei em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo o que foi que eu comprei, tá bom? E deu quase cem reais. Noventa e pouco. Meninas, eu vou mostrar tudo leatoriamente. Tá certo? Pra vocês. E é isso. Meninas, eu creio que minha conta deu um pouco mais cara. Porque eu comprei algumas outras coisas. Tá certo? Mas enfim. Que não foi coisa de comida como esse carregador. Foi quinze reais. Mas gente, é porque eu tava necessitada. De verdade. Meu outro carregador tava terrível. E eu tava precisando de um gente. Então eu comprei esse. Que é muito bom. Que minha mãe tem um desse. Aí eu já gostei do dela, né? Que eu pegar pra usar. Enfim. Comprei três biscoitos desse. Que é tipo... O iPhone é que chama? Tem esse balduco e tem esse estrela. Que é de morango. E dois balduco do chocolate. Comprei dois trelosos de chocolate. Uma manteiga que custou 3,99. Gente, eu achei muito barata. Porque eu fui num... Pelo menos a manteiga lá já aqui. Mas também não é da marca das melhores, né? Acho que é por isso. E esse macarrão aqui que ele é... Parafuso, sabe? Então bora lá. Meninas, eu comprei isso aqui pra dar a filhinha. Do meu cunhado. Que é de nenenzinho. Eu achei lá o crescento a rabão. Comprei também. São cuscuz, meninas. Porque aqui tem mais dois. Só pra garantir mesmo. Comprei um arroz. Desse aqui que era mais baratinho, gente. Cinco e pouco. Mais barato, viu? Da marca não tão boa. Mas ok. Comprei um pacote de macarrão. Desse aqui, normal. Dois molhos de tomate tradicional. Papel alumínio pra pôr no meu fogão. Porque eu não vivo sem. Minhas verduras foram tomates. Dois tomates. Três cebolas. E uma cenoura. Tá certo? Gente, eu comprei uma salsichinha. Lá eu não gostei dos preços das misturas. Então, não comprei. E pra finalizar, por último, pra gente ir pra parte de limpeza. Foi quatro quesuque. Comprei limão. Acerola. Morango. E maracujá. E comprei tempero. Comprei cominho. Esse aqui que eu acho muito... Muito bom, gente. Anota aí. Tira um print e compre. Porque vocês vão gostar de pôr na comida. É quase isso. Sendo que um totalmente diferente. E o famoso colorau. Ou como chama na cidade de vocês. Na verdade. Isso aqui é tudo pra mim. Pra comida ficar boa. Esse aqui não tá faltando muita coisa. Uma coisa que eu esqueci de comprar foi pasta. Mas daí eu vou comprar aqui pertinho mesmo. E o que eu comprei foi o desinfetante. Que eu amo. Um guarani. Que é a que eu amostrei pra vocês lá no meu Instagram. Que é esse. Fora no ativo. Gente. De verdade. Eu aconselhei as meninas lá. No meu Insta. Nos meus stories. E vou aconselhar vocês aqui. Gente. É bom e barato. De verdade. Ele custou R$2,40. R$2,40, meninas. E é um litro. Mas, meninas. Eu boto. Tipo. Bem a gotinha de nada na água. Já dá aquele cheiro todinho. Ele é bem rosa aqui onde eu tô. Não é assim pessoalmente. Na câmera praxe mais um rosa claro. Mas ele é bem forte. E sério gente. O cheiro fica impecável. Mas como eu uso direto em tudo. Porque eu... Sério mesmo gente. Compre. Aconselho de verdade. Tira print. E aí já procura no mercado. Comprei também esse shampoo. Como todo mundo sabe. Eu sempre compro shampoo pra cachos. Definidos. Enfim. Mas tudo bem. E é porque eu já tô querendo voltar pro meu lisinho. Porque ele já tá ficando andulado de novo. Mas assim tudo bem. Enfim. Comprei shampoo. E dois sabonetes. Tá certo? Esqueci da parte. Mas eu vou comprar aqui. O bolinho que eu já destruí. Ficou muito bonitinho gente. Só pra não passar em branco. Meninas. Bom dia. Desculpa meninas. Eu vim daqui logo da bom dia a vocês. Por conta que hoje eu acordei super atrasada. Porque eu sempre acordo de quatro e meia. Cinco horas. Até seis horas. Às vezes quando eu tô com uma preguicinha. Normal. Sendo que hoje meninas. Eu acordei de nove e quarenta e pouco. Com meninas. Eu corri a perreada pra tomar um banho aqui. Pra baixo. Escovardei né menina. Lavar roxo e as coisas. Mas gente. Hoje eu tô tão cansada. Porque ontem eu acho que eu andei tanto. Fui de candelária. Fui a pé e voltei a pé com minha cunhada. Pra resolver umas coisas minhas. Pra tá vendo as histórias. Enfim. Do Instagram. E meninas. Hoje. Cansadíssima. Mas aí eu já botei um arrozinho no fogo. Eu vou mostrar pra vocês. Quando eu for no arrozinho na minha casa. Na minha casa. Aquela poderosa. Mentira. Na minha casinha. Eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Tudo bonitinho. E meninas. Eu falo demais né gente. E meninas. Eu vou agora tomar café na verdade. Tô com fome. Enquanto o arrozinho tá no fogo. Bora lá. E feijão no fogo. Mas o arrozinho eu já coloquei. Porque é mais rápidozinho. Porque o feijão demora mais. Aproveitei e comprei esses três pães. Sério menina. Eu não abri ainda. Aqui tá do jeito. Tem que ficar lá. Meninas. Foi esse valor. Mas pense. Olha esses pães. Como tão bonitos. É porque foi ontem de noite que eu comprei. Tá meninas. Mas olha isso. Muito bom. E com esse requeijãozinho aqui. Eu vou botar um pão mesmo. E um só. E enfim. O feijão aqui já pegou pressão. Agora eu tô esperando sair a pressão. Pra eu dar um olhar se tá bom. Se não é por fogo de novo. Meninas. Já fiz aqui a molhinha do meu feijão. Tem calabresa dentro. Enfim. Tem arrozinho. Esse outro feijão aqui. Meninas. Que não tá temperado. Eu vou guardar. Porque eu já faço pro almoço de amanhã. E agora eu vou temperar minha carnezinha. Pra deixar temperada. Pra depois eu assar. Nessa carne que eu vou fazer. É essa de bandejinha. Tá certo? Aí. Aqui numa vasilha. Que eu vou deixar. Eu gosto de deixar ela bem. Pegando o gosto do tempero. Eu cortei dois alhos grandes. Duas cabecinhas só. Meia cebola pequena. Tá bom? Vou usar tempero de alho. Um sazãozinho. E um pouquinho de colorau. Não meninas. Não vou pôr os colorau não. Porque eu já vou pôr o sazão. Não sei se vocês estão percebendo. Mas ela tá toda furada. Minha mão tá limpa. Porque eu lavei. Tá? A carne eu furei ela todinha com a faca. Ó. Agora eu vou pôr um sazãozinho. Aqui só é meu esposo. Então. Vou pôr um sazãozinho. Desastrada é ela. Coloco molhinho agora. Só um pouquinho. Porque já tem alho. E meninas. Soltar a mão no massa. Misturando tudo. Meninas. E agora eu vou deixar aqui. Pegando o gosto. Deixa eu tentar mostrar o negócio pra vocês. Se soltar o ó. Olha o caprichamento da minha perna. Duas veinhas. Não sei se vocês estão andando pra ver. Porque na câmera não dá pra ver. Aquelas roxinhas. Sabe? Ou fosse. Acho que chama várias. Algumas assim. Alguém que souber. Isso aqui não, tá gente? Isso aqui é a marca de uma queda. Pelo menos. Alguém souber. Como é o nome disso aqui. Acho que eu fico muito tempo em pé, né? Muito tempo em pé. Faço muita coisa. Pode ir ver. Ainda bem que é só ir. Espero que depois não vá pra outro canto. Vim sentar aqui fora pra tomar um áudio, gente. Porque tá com calor. Tá com calor de verdade ali. E eu vou assar minha carninha. Para aí, cara. Vou tomar um sorvetinho. Vou ter uns negocinhos dentro de chocolate e óleo. Firme a unha. Eu vou mostrar pra vocês. Firme a unha. O outro pé. Meninas, meu pé é feio, viu? Ignora. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Tomei um banho agora. Tô deitada. Fiz minhas unhas do pé. Mечение da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Obrigado.